Ah, Dilson, Cassiano, você acredita em uma greve dos caminhoneiros? Eu evito acreditar ou desacreditar das coisas. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Eu vejo como, nesse momento, uma possibilidade menos viável e menos preocupante, dado que, primeiro, o governo se mostrou disposto a atuar populistamente para garantir a popularidade do executivo, do Bolsonaro, basicamente a qualquer custo. Furaram teto, subseguindo combustível, metendo a mão na Petrobras. Então, assim, eles não vão me desforçar para segurar um negócio desse. Esse é o ponto um. Ponto dois, eu não acho que convulsão social causada pelos caminhoneiros agora seria uma coisa bem recebida, ou recebida como, ah, é justo, naquela vibe que teve em 2018. Então, acho que para eles pegaria muito mal. Ponto três, naquela época, houve muito lockout no meio da greve. Houve muita transportadora fingindo que não, mas participando em conjunto. Isso daí não pode, é proibido por lei. Na última vez que a greve dos caminhoneiros foi tentada, a gente viu a quantidade de liminar dada para evitar bloqueio de via e por aí vai, o que enfraqueceu consideravelmente a tentativa de fazer greve naquele momento. Acho que nesse momento agora seria pior ainda. Então, esses motivos me fazem, não é questão de acreditar novamente, mas esses motivos me mostram a probabilidade consideravelmente reduzida de uma greve dos caminhoneiros. Eis o porquê do meu não entrar em pânico, balançar o braço e sair correndo. Eu espero que vocês consigam esquecer essa imagem de eu balançando o braço, porque eu vi aqui na câmera, ficou ridículo. Mas eis o porquê. Eu não me incomodo de forma, de fato, de estressar com essa possibilidade, certo? A gente teve momentos onde tinha maior chance, maior possibilidade, não acho que esse é o momento. Então, não vejo ali como algo a ser feito. E aí, eu vou te mostrar.